Fala galera, e aí, curtindo o canal do Leão? Já deu aquela moral? Se inscreve aí, dá uma força, vamos fazer o canal bombar, o canal tá crescendo, pô, graças a Deus, graças a vocês também, né, que tão aí, pô, assistindo os vídeos e dando like aí, compartilhando, se inscrevendo, pô, obrigadão mesmo, de coração. Quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Vá na Rob Mar Automóveis, trada Intendente Magalhães, 1185, na Vila Volqueiro, então ligue 30179797, fala com o Beto, com o Marcelo, vão separar aquele carro especial, naquele precinho maravilhoso, beleza? Galera, olha só, novidade aí no futebol mundial, depois do cartão vermelho e do cartão amarelo, que foram introduzidos no futebol, na Copa do Mundo de 70, teremos novidades, vem aí o cartão azul, é isso mesmo, cartão azul, já a partir da... No verão já europeu, nos jogos do verão europeu que se aproxima, serão testados nas partidas, né, os cartões azuis, como é que funciona a coisa? O cara leva o cartão azul, né, por reclamação, é, anti-jogo, atitude anti-desportiva, reclamação, né, como eu falei, do hábito, de respeito ao hábito, pum, cartão azul. Aí, ele fica 10 minutos fora do jogo. Volta, e se levar o cartão azul e o cartão amarelo, ou dois cartões azuis na mesma partida, ele é expulso. Aí tá fora do jogo, aí é cartão vermelho. Inicialmente, não se pretende usar o cartão azul na Copa do Mundo. Lá em 70, né, eles lançaram os dois cartões, amarelo e vermelho, na Copa do Mundo, mas inicialmente não se pensa ainda em usar na Copa do Mundo. Vamos fazer testes ainda, né, mas o cartão azul vai ser usado, é, pode ser usado na Champions League, na Copa do Mundo de Futebol Feminino e na Copa da Inglaterra. Competições, né, a Vera. Eu acho que aqui no Brasil vai ser uma zona, porque o que os hábitos já param o jogo toda hora, com cartão amarelo, né, um tititi danado. Tu imagina além do cartão amarelo, agora mais um cartão, o cartão azul. Porra, aí que a bola não vai rolar mesmo. E outra coisa, esse nível de arbitragem horroroso que nós temos aqui no Brasil, vergonhoso, né. Como é que vai ser o critério que esses caras vão adotar? Imagina aí, a confusão que isso vai dar. O que é que você acha? Você acha uma boa lançar o cartão azul, o cara ficar fora 10 minutos e se levar outro depois é expulso? Dá sua opinião aí, porque o cara já levando dois amarelos, na verdade, levou amarelo o primeiro, o segundo é a rua. O que é que você acha? Dá a tua opinião aí. Vai vingar isso? Se inscreve aí, hein. Fui! Deu! Ah, galera, não se esqueça, hein.